O que é maravilhoso de todas as pessoas que contemplam o inúmero assustador, a guarda do astro, que é curado e inspirar alguns aspectos determinados de trabalho entre o Brasil e o Brasil. O que é maravilhoso de todas as pessoas que contemplam o inúmero assustador, e acabou sendo cortada pelo jogador Howard. Já é abatida a falta pelo Newton, está lá o Henrique dominando o vandalão, o senhor agora lutando pela na esquerda, a gente vai fazer tão fácil, está lá o Dino, atirando, a bola passando, fora, acima, fez a bola cortada, pronto para recuperar o Dino quando o ar está a falta, a bola tão fácil, aí o Henrique se tem cruzado, a bola passou por mim, C... Bola cortada, vejam lá o galo, a pela faixa jogada, a bola do deline, o Brasil dominando no campo, brincar mais do deline, vai correndo o deline pela direita, vai sentindo mais para o adversário, ainda o deline com a bola, com um passe na direita, atenção, está bem agora o Henrique, ah, o peró deixa a bola para, ah, não passe o Henrique, perdeu, Henrique perdeu o passe e foi dado, sempre me diga por fora, agora vai correndo o ponteiro direito em grosso, é cercado por trás, fez um bom passe para o próximo, na direção da área, ele vai abrir a defesa inglesa outra vez, vai abrir a defesa inglesa, sempre o outro lado, prepara o ponteiro esquerdo, bateu, lá vai a bola para a ponta da mata, passou por lá, olha lá a bola centrada, cortada pelo deline, só da via, na linha média, os ingleses tentam jogar de primeira, como na terceira escola dos espectadores, ponta, olha lá o julinho como combina bem o Henrique, lá vai o julinho, o julinho fazendo uma partida realmente espetacular, lá vai ele para a área, atenção, passou atrasado e a bola foi rápido, caiu na direção da área, bastante cercado o Didi, parado agora, faz um passe cruzado e perdeu, recuperou, na esquerda foi a torre, agora foi a torre, a bola foi a torre, tendo de dar o seu contrário, se entrou mais, cansado agora, a bola é passada lá em profundidade, mas faz o mar e agarra com um balcário de dificuldade, correndo na direção da área inglesa, jogando a pintar outra vez e perde a bola, recebeu, mas já perdeu de Orlando, e o canto, Orlando, combina a parte, acabou levando a bola para ali de fundo, entrou uma área para o lado, centrada, a bola passou, bateu, atraso e agarrou o velheiro, agora lá vai o seu gravado inglesa, atenção, quando o céu do mar para agarrar, centrando e agarrou o arqueiro inglesa, é um grande time, não é brincadeira, é preciso que os nossos que se penetrem, que a partida não é tão fácil, como fez parecer aquele primeiro gol, vejam como malabra os ingleses, é raro o passe, vai para correr o Henrique, mas o passe foi muito longo, o passe foi por demais longo, e o Henrique é para agarrar, pronto, agora para correr, centrou, olha lá, caiu o chato, atentou, a bola passou fora, a mão joga essa mesma velocidade ali, deu chuze de mim, está nutsfriends, tanto antes como flor, então Prauer, oетров在 pedeceando, e o plantar com a esquerda, talvez avancenajamos agora no meio esquerdo britânico, está no ilírio da área sentrando, agora batuou na esquete, agora Orlando, pronto para gabecear, Didi, recebem a meia lua, é um batata e aprendem para o Henrique, o Henrique se apelou aσειade que nao pegou, agora cortado maar Hemoste o entrepreneurshipígenin por Wallers, Agora começam os ingleses a jogar o melhor. Centrando. Atenção. Bola cortada na hora da. Boa arrancada de Berlino. Já vai escorrendo agora o Didi. Portelã. Parou o Perfeito. Tirei o Porto. Tirei pela pasta de Invisalos. Atreveu o Eduardo Arcaio. Muito parado o jogo. Permitindo a marcação dos seus contratos. E nunca abandonado na direita. Não pode. Agora para o Portelã. Já vai ele correndo. Estrançado. Ah Dino. Vindo. Vai lá o Unidaro. Atirou. A bola passou por cima. Longe da meta. Levando a bola de qualquer maneira. Desde em cima o Pelé. Pelé no Santos. Desgastar. Tentou. E o Henrique aí. Pronto para chutar. Atenção. Perdeu na hora da. Aquele que defendeu. Entrou o Didi. Agora para receber. Aí pela direita o Didi. Pronto para centrar. Grível. Desgastar. Outro. Atrasa. Tem a bola fora da meta. Recebeu o Correio agora. Olha lá. Teria agora. Grível um outro. Desculpeu. Agora bateu na frente. Agora o Ponteiro Inferno. Veja o belo centro que ele dá na borda da meta. A gente está desgando. Agora a França. Cortou e tirou para frente. Para o Didi. Para o Unidaro. Olha o Didi. Olha o Didi. Recebeu agora. Vai atirar. Entra. A barra. Correu para o Newton. Agora vai a bola para o Unidaro. Esse é a meia direita. Hoje é um top. Então não acordou. Agora vem a bola para o Newton. Santos. Sarton. É o ponteiro direito. É o centroavante. E jogando na ponta direita. Boa combinação. Olha lá. A bola centrada na área. Atenção. Atirada por cima. Compréstica dentro do dedo. Vamos passar a esquerda agora para o Correio. Atenção. Vai correndo o Correio. Vamos lá. Vamos lá. Atenção. O Correio. O Correio. O Correio. O Correio. O Correio. O Correio. A bola vai. O Correio. O Correio. O Correio. Acabou o Correio. Passando por ele. Tem de ganhado. A bola vai. O Correio. Atenção. Passou o Arqueiro. E a... O Correio. Combinando bem. Henrique. Para das suas características. O Correio. O Henrique. Devia jogar mais na área. A fim de estar dentro das suas características. O Hogan. Vai tudo bem. Vai para a área. Atenção. Que belo pato. Perdeu. Olha lá. Vai a bola para a área. O Charcon. Entrou. O adversário. Tirou para fora. Perdeu. Todavia. O. Deline. Para o adversário. Que é o Charcon. E agora. Ponteiro direito. Entrou na área. Entra o Deline. Para devover. Bastante seguro. A de balza. Que parou. Carola. Prouca. Carola. E o Henrique... Para. Olha para quem passa. Vai para quem passa. 10 Passos aí Henrique. Vamos lá. Centrão. Olhe para o Espelpe. Aana, Hel Torreira. E está coerante. Por cima. O Sandilogy, atenção o Gilmar. Agarrou. foi a primeira defesa de Gilmar saiu de que recebendo? ele está fora Julinho agora correndo pela toala já passou por um adversário por outro agora, Julinho vai tentar mais outro atenção, cruzado Julinho é o maior barro que você tem um gol e você tem o melhor mas a verdade é que agora a meia-direita foi bem, está virando de longe a bola passou fora, pelo lado direito a bola está passando a película logo mais às 21h30min Orlando está passando, Orlando está mal atenção o árbitro está pular de Julinho novamente olha, bom parque a Ritchie para Julinho e agora a Julinho já tenta fugir dos seus marcadores para a Ritchie a Ritchie está para a área a pessoa levantar a porta pela direita o Charlton juntamente com o pancário direito o Tire os engenheiros de junta linha 9 do Brasil estão perseguindo o seu gol mas a defesa do Brasil como já sentei está terrilíssima olha a Ritchie corta a bola outra vez que ele não fala a Ritchie quando a Ritchie está na direita manda a bola cortada e atrasada para o arqueiro Hans Simpson fala a corrida tenta fugir da ilhação e deixou para a Ritchie o Jardins o Jardins o Jardins aparte na esquerda completamente espantado agora o Jardins o Chico do Brasil faz o que quer com a bola já vai correndo o Jardins o Jardins o Jardins está lá o Jardins agora o Jardins o Jardins Ah, Henrique, e agora? 21, vamos lá, Henrique. Ah, vamos. Henrique parado, tenta fazer os seus ovos também. Vai lá para a minha lua, deixa a bola para o Dino, o Dino se estendeu mal para fora. Outro, vai lá para a área, mas acabou perdendo. O Dino quer fazer tudo sozinho, não pode, o Dino. Preciso jogar em conferência com seus companheiros. Passe lá na esquerda, cortando o jamais. Passe o Henrique. Henrique tenta pintar o contrário. Vai em cima o adversário, mas a bola fica um Djalma Santos. Vai mandar para a área agora. Bola suspensa na boca da nossa, atenção. Passe o Pelé, agarrou o adversário. E o arqueiro. Passe lá agora o ponteiro esquerdo, tenta infundir Djalma Santos. Bola centrada, falta em Zeymar para agarrar. Agora entra, pede para a esquerda, bola furtada, bateu. É o Newton Santos para o campeão. Veja aí, Armando Stutz Clayton, virando o corpo agora. Essa aí é a Flower, atirando de longe. Flore! Bom, se passa, é maravilhoso. Está lá o vídeo outra vez com a bola. Junto ali a mais de engloba. Brilão, outro. Cervou. Pelé para o Jilinho. Está mais correndo o Jilinho pela direita, Pelé, Jilinho. Jilinho vai para a área, mas a bola é cortada. Vai o Pelé, Rússio para a área. Atenção. Já driblou um. Ainda Pelé com a bola. Faz um passe cruzado, aconheceram as paredes. Holden, pronto para a vendedora. Djalma Santos, frente ao Holden. A gente que o Holden vai fazer diante de Djalma Santos. Entra a zona da bola para o vídeo da área, acentraram. Atenção. Entrou ali o Djalma Santos para cortar de cabeça. Os nossos homens. O Jilinho agora vai para o Henrique. Curou o Porto Henrique. E agora? Lá for gol. Não pode que os balingos não acertam entrando para o limitar esse tempo. Agora vai para a bola depois de passar o aflado. E agora? Se for o bravo conduzendo o Jilinho, ele está lá. Já está lá a bola com o Nilton Santos avançando lá para o limitar. Não sei o que vai fazer o Nilton Santos agora. Faz um passo cruzado à direita, mas erra. Lá está colocado o Flower. Pronto para fazer o resgato. Está junto a bico da área e a bola é entregue para o goleiro. A bola é passada em profundidade. Esse é o meio direita. Precante. Em cima dele está colocado o Formiga. Vamos passar o Formiga agora para o Didi. Estão bloqueados os jogadores brasileiros. O Jolé é completamente solto na meia. Já vai chorando o Jolé agora para a direita. É acertado. Deixa a bola para o Jilinho. Vamos ver o que vai fazer o Jilinho para o Pelé. Conseguiu entregar o Pelé. Pelé não consegue passar pelo seu adversário. Agora a bola é atrasada para o Jilinho. Jilinho está atrás para o Pelé. Pelé outra vez para o Jilinho. Estão parados dois em grosos lá. Jilinho por cima para o Pelé. Pelé centrando. Atrasou para o Jilinho. Jilinho já encerrou uma sorte na hora. Bá, Pelé. Acabou cortando o adversário. A bola é da esquerda. Rã. E o pandeiro esquerdo, Holden. Dois agora avançando. Perigasamente. Um pouco aperto, defesa do Brasil. Mas armando-se. Fantástico. Aí o assento de avante. Carlton. Entrando na boca da meta. Atenção. Passando de mar para a garrafa. Terminou a primeira etapa do jogo do Brasil. Inglaterra. Dois a zero no marcador para a seleção brasileira. Dois do Jolinho. Mais um passo para a esquerda para o corretor. Conseguiu o Jilinho por cima. Olha lá. Ameio esquerdo. Ameio cortando o deline. Foi agora uma entrada irregular. Mas a bola acabou sobrando para agarrar o Jilmar. Centro e a esquerda. Olha lá. Atenção, perigo. Mas a bola é devolvida. Para a fronteira esquerda. Pronto para a bola forte. A tira fora. Não há perigo. Não há defesa do Brasil. Correndo demais vai perder. Agora sim. Colar recebeu. Mas já pegou mal. Recupera o Didi. Vamos lá, Didi. Vamos ver, Didi. O que você vai fazer com a bola? Não passa para o Colão. Esse vai passar não constar. Não passa para o Colão. Não vai para a corrente. Primeiro adversário. Mas vai perder. Correu. A bola maravilhosa, Didi. A bola do Brasil. Olha lá para passar na direita. E eu estou transportando para o Gilmar. Vai passar um minuto para terminar a partida. Gilmar agora para conhecer. Vamos lá. Quem conhece o Pé de Belior. Jim Gordon. Toma Jim como o Gordon. Para lá o Didi. O domino educativo. Parque maravilhoso. Para o Henrique. Henrique acabou que o Arvando. O Pé vai passar para o adversário. A bola está descuada à frente. É o Saldo de Almas Santos. Vamos passar agora para o Colão. A bola está descuada pela minha direita. É o meu carão do Salvador. Termina a partida. Termina a partida. Brasil 2. Inglaterra 0. Pela primeira atião. Ganhou a seleção inglesa. E o Céu tem nenhum susto. Preciso dizer. E a bola é como alquimente do campeão do mundo. Na primeira etapa. Para terminar os inglês. Para lutar a melhor. Saindo consideravelmente na etapa final. Para nós. Por que os inglês não entendem muito. O Céu tem muita data. O 정ino estorçou bastante. E o Céu tem nenhum susto. Aproximou-se. Tchau, tchau, tchau.